Útil Plast é uma loja que tem tudo e utensílio pra sua casa, eu não vou falar nada, fala você Cris. É, o Plaza falou que mulher fala demais, então o Plaza ó, adeus, vamos lá gente, hoje aqui na Útil Plast tem hambúrguer. Então assim ó, eu montei uma bandeja bem legal aqui pra vocês ó, um hambúrguer bem gostoso que eu mesma fiz. Gente, na minha casa é assim, um faz o hambúrguer, um lava a louça, o outro coloca a mesa e é muito bacana que todo mundo participa e fica bem gostoso, tá? Vou começar aqui ó, fritando um ovo, porque no meu hambúrguer eu gosto de colocar um ovo frito. Gente ó, frigideira da Nelflan, eu tô passando um paninho pra mostrar pra vocês que não tem nada ali lá ó, não coloquei óleo, não coloquei nada e vocês vão ver que o ovo não vai grudar. Então ó, vou começar a fritar o ovo e vou fazer uma sequência, porque o ovo vai demorar um pouquinho pra ficar pronto. Aí ó, daqui a pouco a gente já tira e já coloca no sanduíche. Vamos continuar ali lá? Esses hambúrgueres aqui ó, frango e carne, eu acabei de fazer nesse grill da Oster, tá bom gente? Ó, o grill da Oster você pode trabalhar com ele aberto e você pode trabalhar com ele também fechado. Vamos colocar aqui mais um aqui ó, pra gente fazer ó, um de franguinho. Agora eu vou colocar um de carne. Eu vou mostrar pra vocês um formatador de hambúrguer e vocês viram que eu gosto de fazer o hambúrguer aqui ó. Vou fechar, pronto. Hambúrguer tem que fazer assim no grill fechado. Esse formatador de hambúrguer aqui gente, é muito legal, porque ó, você pode fazer direto nele ou num plastiquinho, pra você poder congelar. Olha que máximo, você já pode deixar pronto aí na sua casa. R$ 34,50, uma maravilha, o Lila adorou viu? Conjunto de bols aqui ó, R$ 79,00, hambúrguer de carne, hambúrguer de frango. O de frango gente, eu usei essa maquininha aqui ó, de moer carne, muito legal, tá bom? Porque o franguinho, a carne você compra pronto, mas o franguinho é bem bacana comprar e moer em casa. Olha isso daqui ó, batatinha frita, vocês querem? Aqui ó, corta a batata palito na nossa casa, em um palito. É muito rápido, tá bom gente? Agora vamos ver se tudo ficou pronto. Gente, olha isso daqui que delicioso, 5 minutinhos e tá pronto o seu hambúrguer de carne ou de frango. Agora olha, o Plaza ele fugiu, mas eu vou ser bem bacana, vou montar um lanchinho pra ele aqui. Eu acho que eu quero que ele coma assim um de frango, né Plaza mais light. Gente, a Ultiplast você encontra em dois endereços, mas olha isso daqui, olha isso daqui gente, olha que demais, ó que delícia. Olha, ó, Alameda Lorena, 1931, no telefone 3880862 e aqui na rua Dr. Mário Ferraz, 507. No telefone 3780121. Tô até com dó de comer, Cris, tá tão bom. Eu vou comer e você vai encontrar tudo isso aqui na Ultiplast, uma loja feita pra você. Seja bem-vinda. É isso aí. Ai, olha que delícia essa batatinha, acho que eu vou comer da batata. Tchau.